Servidores de qualidade e com 10% de desconto é na Gportal, link na descrição E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos aqui com mais um jogo novo no canal Hoje estou aqui com Mafia Definitive Edition galera É um jogo aí do Mafia né, muito interessante, não tinha jogado ainda Peguei aqui no Steam para brincar e decidi trazer aqui para vocês aí um videozinho só para a gente conferir aqui né Eu entrei no jogo para configurar aqui no gravador e vamos conferir lá Na hora que eu entrei no jogo para configurar galera, ele deu umas bugadas, deu umas travadas Espero que não aconteça isso agora tá, então partiu, vamos aqui ao modo história, médio e vamos lá Assistência de mira? Não, desligado, beleza? Começar a história, partiu E aí, Tommy? Thomas Angelo Detective Norman Você é só? Não se respeite em paz, só vindo aqui, não é o health inspector O que eu posso te comprar? Ah, só um café, obrigado Bom, desligado, não é? Não, desligado Não, desligado Não, desligado Então, você está no telefone, você pode ter uma proposta para mim? Sim, sim Então, se você quiser fazer um trajeto de um trajeto que chama o Ron Cob, eu não quero procurar os suficientes É bom, porque eu sou um nudo, não posso nem pagar para o café, mas eu tenho plenso de trade. Let's hear it. Como você tem que ter em town? Três anos. Caus meus olhos em Empire Bay. Eu handei você o Morello case, right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Well, you got something that might warm it up. Yeah, I might have something. And what's my end of the deal? Do you want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick ma or a wife and a litter of kids? Wife and daughter. And no one else to watch your back, I'm guessing? Wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world, it's the other way around. No surprise there. Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what you're trading. So, are you talking, or are you just killing time before they come for you? You think I'm on the run? Oh, I know it, Tommy. Jesus, look at you. Surely gassed. You haven't slept for days. And your neck's got to be aching from all that looking over your shoulder you're doing. No, the way I figure it is, you've got someone powerful mean on your tail, and they ain't giving up until you end up in the river. And you walk out that door without me, we both know you're not making it five steps. Boss, yeah, you stick around, you tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl yours down the aisle. Either way, looks like I'm buying you a cup of coffee. Uma proposta irrecusável, 1930. Oh, man, the graphic is sensational of the game. I mostly drove nights because the money was better. It was at the end of one of those shifts. When I first met Polly and Sam. Oh, shit! Ah! 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 Son of a bitch! Watch out! Get up, Polly! There's a taxi here! We'll be okay. Move it! Come on! Ah! Where to? Anywhere. Fast! caraca galera, começou aqui vambora carra poxa mano quem são esses caras? você não tem que fazer perguntas nós temos que ir no rio take a giuliani bridge ok ah moleque que massa vei quando vamos voltar, eu vou acordar o doc eu não sei, pode ser ok é só ter uma chamada eu vei você ouvindo cabi você não tem que ouvir o que eu faço é levar vocês onde quiser então faça isso cara que massa que ta o jogo já to curtindo esses minutinhos galera se vocês também estão curtindo não se esqueça de deixar aqui o like compartilha, se inscreve no canal ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e não se esqueça de comentar também beleza beleza que da hora que ta o jogo ta bonita pra caramba pareceu a vida desligar o limitador beleza tem mais beleza uuuhu bora que massa galera ta bom beleza vamos despistar os caras aqui uau que da hora mano ta muito massa galera ai meu deus do céu sai da frente uuuhu bora 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 nossa senhora sai da frente sai da frente maluco uuuh beleza bora 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 ta comendo poeira abri o mapa ta 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 vambora 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 caraca to quase morrendo galera uuuh safado maluco vou ter que vir aqui vo tem que vir aqui sai da frente uuhuh uuhu que massa v치는 saia ai 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 boa boa moleque ta vamos voltar para a nossa ai miséria nossa galera dei de frente com ele ai corre 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 é eu tenho que voltar droga calma 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 vamos voltar calma to tentando vai 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 é tão pouca vida mano ou ai do carro não sei é a minha vida do carro saia beleza 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 oh maluco estamos indo calma cara que frenético uhuhu bora ah moleque que massa galera quase que eu morri ae beleza nossa quase que eu morri acho que é o carro a vida do carro eita acho que é a vida do carro não é minha vida acho que é do carro caraca todo furado que massa que ta o jogo galera muito da hora estou curtindo esses primeiros 10 ou 11 minutos muito massa da hora que tem como ligar o limitador de velocidade no mafia 2 o 3 eu joguei mafia 2 o 3 eu não gostei eu até tenho o jogo no ps5 mas eu não joguei achei muito repetitivo ae 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 as expressões faciais tão incrível cara e lá vem treta lá vem treta eita poxa ae 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 muita que ae ae Eu tenho certeza que é mais do que o suficiente. Bom. Don Cilieri quer você saber que ele é muito orgulhoso. Então se você ever precisar de algo, se você for alguma coisa ou alguma coisa honesta, não hesite a perguntar. Don não esquece de seus amigos. Ok, obrigado. Mais uma coisa. Mais uma coisa que está entre nós. Ninguém perguntou onde você ganhou esse dinheiro? Você queria ir para o pôquer. O desculpa no seu carro? Você swerved. Para manter a pequena velha. Entendeu? Não, claro. Até mais, garoto. Eita, mano. O desculpa no seu carro. O desculpa no seu carro. O desculpa no seu carro. No seu carro. Eu estava fora. Caraca, galera. Capítulo concluído. Uma proposta em recusar. Mano, que massa, bicho. Estou curtindo. Homem que corre. Eita. 1930. Eita. Olha que massa, galera. Eita, que da hora. Vamos embora. Beleza. Eita, poxa. Bati no mic. Foi mal, galera. Tá bom. Só vou ver se eu consigo desligar o rádio, galera. Senão vai dar problema aqui. Beleza. Cara, que massa, mano. Tá muito da hora jogar isso aqui, velho. Como é que eu desligo o rádio? Ah, tá. Beleza. Ah, que... Calma, bicho. Vamos levar lá, dona lá, bicho. Tem uma polícia bem aqui na frente, mano. Vambora. Ah, moleque. Que da hora. Não tá muito gostoso jogar isso aqui, cara. Tá muito Mafia 2, tá ligado? Ô, bicho. Vai entrar na frente mesmo, cara? Cara, que da hora, mano. Leve a igreja de San Michael. Lirija com cuidado e respeite a lei. Beleza. É isso que a gente tá fazendo. Ah, rapaz. Taxista não. Tá aqui, mano. Beleza. Estamos indo, senhora. Calma aí. Tá bom, senhora. Obrigado, viu? Esses italianos são todos iguais. Procure na Ruas de Lost Heaven. ok acho que é aqui galera vou marcar pra cá não tem como marcar não? não tem ok onde é que a gente ta? beleza vamos ver se a gente sai daqui cara que da hora mano você também não sei como que buzina ah tem um passageiro ali será? uau táxi da hora mano haha que massa galera galeria de arte agora tem que agora tem que agora tem que acelerar bora carro eu estou pagando para você para dirigir então faça isso olha para ele olha para ele lá o problema com esse descanso é que isso faz as pessoas lindas eu estou dando uma excusa o trabalho não está fora o trabalho sempre está lá você só tem que encontrar querido i get it you're busy guy i don't see so many these days i saw this crapshoot depression come i saw that before the crash so yeah i get to be busy your busy days gonna be looking at old paint i have a business me there with a colleague not that anything to do with you if you ever find the real job maybe you'll understand until then drive and quit bothering me será que vai dar tempo cara pera aí pera aí senhor droga é não sei buzinar vai 16 segundos a mano ferrou com licença vou ter que passar dá licença vai 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 aí 50 centavos beleza né mano que massa galera chegamos é a vez do próximo tá pegar mais um passageiro galera mano trabalha literalmente de taxista né mano que massa vamos embora senhor meu pai que isso 25 comércio desculpa bebida tá bom então bora ok efe a don't tell cops about the liquor on your breath you don't tell them when i break the limit good deal great deal got any good fairs today some Tem alguns, mas nunca tem o suficiente. Quem tem o dinheiro para o carro de carro, desde que o mercado tankou, e tudo foi para merda, eu acho. A única razão que eu tenho que você me levar, é que eu sou buraco, e eles vão saber melhor. Os policiais veem muito buracos, eles são apenas após as pessoas movendo e vendendo. Sim, mas eu vejo eles após os carros por menos. Isso é tudo. Se eu achar que eles podem descer algo de você, eles vão usar. Qualquer razão. Essa cidade nos corrupta. Claro que é. Caraca mano, andando aqui é só de táxi né mano, vamos embora. Tem que tomar cuidado com as policias galera, provavelmente ela vem atrás, se caso a gente passar muito rápido perto delas mano. Da hora. Caraca que massa mano, eu não sei buzinar bicho. Vambora, vambora, vambora. A polícia passou para lá. Beleza galera. Cara que da hora que tá o jogo mano. Muito massa. Vamos virar aqui. Ei, tem um bonde lindo. Eu vou passar. Rapidão. Beleza. Chegamos. Beleza mano. É tipo o jogo ensinando né mano. Tipo um tutorial massa. Eita caraca bicho que susto. 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 Deve ter de te dar omoço. É tipo. Pra que sempre se lembre que está na região. Eita caraca bicho que não vai fazer muito roca. Ah! Ah! Olha esse cara. Eu não achei ele fazer divertido. Vamos pegar ele. Ok. maluco maluco .. raiva vai vai goat corre mary saia da frente boa 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 me acertaram ai caramba beleza 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 nossa galera ai boa look at this how you doing kid Dino Lou you got business with the Don nah we just trying to talk to that cabbie over there that's all that right yeah what is he is the Don's favorite driver so anything you got to say to him you can say to me that right we ain't leaving empty handed that's for sure well then maybe you ain't leaving at all hmm okay then see your boys around let's go Lou hehehe 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 at least we could do come on let's go say hi to the Don Don filieri yeah he's gonna want to hear about this caraca galera que massa mano e e e e e e olha rapaz capítulo concluído ta ai galera esse aqui é o Mafia Definitive Edition mano muito massa mesmo muito show cara as animações as expressões sociais vai ser incrível mano os gráficos estão muito bom perseguição de carro ali muito da hora cara espero que vocês tenham curtido se curtido deixa o like compartilha se inscreve no canal ative o sininho das notificações para não perder meu conteúdo e não se esqueçam de comentar também beleza se vocês curtirem eu posso estar trazendo mais vídeos desse jogo fechou então é isso galera até o próximo vídeo valeu falou tchau tchau